Opa, tudo bem? Chegamos, hein? Cacau, desculpa, eu tô meio atrasada, mas eu já tô descendo, pera só um pouquinho. Ai, meu Deus do céu, me desculpe. Você deve ser o famoso Cacau. Opa, muito prazer. É você, tudo bom? Vamos lá, então. O Cacau tem bastante trabalho. Graças a Deus, bastante. Tá aqui a obra. É uma árvore de 60 anos de idade, mais ou menos. Tem defeito aqui, tem defeito aqui, que o buraco vem até aqui. Então, esse aqui está ameaçado de cair quando tiver mais peso de galhos em cima. Nós temos que podar severamente. Só que a gente gostaria de deixar, no mínimo, um galho grande, deixar vivo. Tá. Pra refazer a árvore, recompor a árvore com galhos. Entendi. Esse galho tem que podar um pouco aqui, pra tirar esse peso. Depois fazer uma poda drástica em cima. Tá legal. E onde ela vai sair com 3, 4 galhos. Isso aí comigo mesmo. Agora, você vê que a poda errada, a planta tentou cicatrizar, né, Cacau? Exatamente. Você vê que ela fez um esforço, mas isso aí, alguém na hora de podar, feriu o tronco. Não feriu? Ela se forçou bastante, mas não conseguiu fechar o ferimento dela ali. E quando podam, então, se poda muito rente do tronco, acontece isso, não acontece? E quando vai fazer uma poda, tem que fazer meio chanfrado. A minha pessoa fez meio paralelas. Isso também é complicado, porque acumula água, né? Exatamente. E é justamente esse apodrecimento que a gente tá vendo, não é isso? E acumulando água, a planta logo, logo já vai cair sozinha. Vai morrer. Ô, Cacau, e agora sim, a gente já sabe que não é qualquer pessoa que pode podar. Eu queria que você falasse pra mim o que você tem de tão especial, além de ser o maior especialista de poda da região. Ah, minhas ferramentas são a moto poda que eu tenho, tenho três tipos de motosserra, tenho cinto de segurança, é o IPI completo que eu tenho. A gente já tem autorização da prefeitura, e a gente vai preparar também depois um remedinho pra passar nos buracos, pra sei lá o que sobrou aí de buraco. Mas então tá, então fiquem à vontade. Enquanto o pessoal tá fazendo a poda lá, derrubando galho, enchendo de folha, o quintal da Eveline, eu vim pro sítio da Ju pra gente preparar uma pasta que vai impedir fungos e bactérias de entrarem no galho que tá cortado. Essa pasta, ela foi inspirada na pasta biodinâmica, usada na agricultura biodinâmica, e a gente batizou ela de pasta curativa. É, porque ela é meio, né... É uma adaptação sem os ingredientes biodinâmicos. Vamos lá, então. E primeira coisa vai o humus de minhoca. 1,3 kg de humus de minhoca. A receita dessa pasta você encontra no site Jardim das Ideias. Exatamente, porque vai bastante coisa, então não fica preocupado aí de anotar tudo. Tem a receita certinha, ó, no link aqui embaixo, tá bom? Então, 900 gramas de areia fina a gente vai misturar aí. Depois disso, 150 gramas de cinza de madeira. Aquele restinho da fogueira. Fez a fogueira no quintal, sobrou cinza no chão. 150 gramas daquela cinza. Ou então dá pra pedir também cinza em padaria ou em pizzaria. Em forno de pizza lenha. Também vale a cinza da churrasqueira, mas pega a parte que não tem gordura nem caiu sangue, tá bom? É verdade, onde não pingou, né? É. Então, ó, 150 gramas de cinza de madeira. O que mais? 150 gramas de amido, a gente já tem separadinho ali. A gente tem... Amido de milho, é isso que chama? Amido de milho. Amido de milho. Ou aquela coisa da caixinha amarela, que todo mundo sabe o que é, né? 150 gramas de farinha de ossos. Aquela ali. Ah, é essa. Farinha de osso é um insumo que você encontra em Floricultura Garden Center, Casa Agrícola, e é uma fonte muito boa de caos para as plantas. Depois disso, 50 gramas de cascas de ovos, que você pode amassar na mão, bem fininho, daí bater no liquidificador para afinar mais ainda, ou apertar num pilãozinho, para fazer ela virar quase pó. Por último dos ingredientes secos, Carol, uma coisa interessante, terra de serrapilheira. São 200 gramas daquela terrinha do chão da mata, onde as folhas caem e vão sendo picadas e decompostas pela umidade que tem no chão da mata. Então é essa terrinha. Aquela terra que a gente fala, que tem cheiro de bosque, aquela terra pretinha, cheia de pedacinho de folha. Bem assim, vai fazer uma trilha, vai passear, tira um pouquinho as folhas de cima e pega essa terrinha. É isso que a gente está chamando de terra de serrapilheira. Carol, agora, 750 gramas de argila. Essa é aquela argila que compra em papelaria ou em loja de artesanato. A criançada, às vezes, precisa levar para a escola a argila para ficar mais fácil de dissolver argilas, a gente pode deixar ela de molho na véspera no chá de cavalinha, que é o próximo ingrediente, o primeiro líquido que a gente vai colocar aí. Muito obrigada por você me avisar isso agora, que eu estou picando. Ajuda, ajuda bem, porque aqui não mistura legal. A cavalinha é uma planta com propriedades fungicidas e você pode encontrar ela em loja de produtos naturais, farmácia de manipulação, às vezes tem. É onde vende coisa de chá. Esse aqui é o chá de cavalinha. Põe ele aí, então. Essa é a hora de você chamar as crianças. Parece muito nojento para uns, mas é diversão pura para a molecada. Agora faltam essas, né? Falta 150 ml de leite que a gente coloca aí. E se esse leite é de vaca? Esse leite é de vaca e é melhor se ele for cru, não pasteurizado, por exemplo. Por último, Carol, 100 ml de água de coco. Aí todo mundo pergunta por que está pondo água de coco. A água de coco tem muitos sais minerais. Então é por isso. Tem zinco, sódio, magnésio, molibdênio, uma lista da tabela periódica inteira, que é nutriente para a planta. Então, essa meleca que a gente está fazendo, a gente vai passar na árvore que nós podamos para evitar que os fungos e bactérias prejudiciais entrem pelo corte. É como se fosse um machucado. e para estimular com os nutrientes que ela rebrote. Se a sua mistura estiver muito seca em casa, você pode colocar um pouco de água até dar uma consistência que facilite misturar, assim como a nossa. Não tem um ponto certo. Eu ia te perguntar qual é. É, não tem um ponto certo. Pode ficar um pouco mais líquida, um pouco mais grossa. O importante é que você consiga passar isso no corte da poda da árvore. Agora a gente abraça. Não faça isso. Não faça isso. Não, brincadeira. Vamos para casa que eles já estão terminando a poda lá. Cacau! Tinha uma árvore aqui! O bicho comeu ela por dentro. O cupim comeu mesmo, né Cacau? Olha os buracos. Estava mais fundo do que a gente imaginava, não estava? Exato, está muito, muito, muito. Caramba! Bom, eu vou então dar um help para você. A gente trouxe a pasta para passar, para selar esse machucado. Legal! Nem sei se a gente tem o suficiente, mas a gente vai colocar e eu vou depois te ajudar com uns galhinhos aqui. Maravilha! Oh, Cacau! Pois é! Fim de trabalho hoje? Fim de trabalho hoje. Olha a motosserra da Estil. Maravilhosa! Olha o serviço que ela fez aí, bacana, bacana! Está aprovada! Oh, no último! Aprovada 100%. Que bom! A gente tem mais trabalho aqui com os troncos que ficaram, não se preocupe. Tudo o que você cortou não vai virar lixo. Tudo isso vai voltar para esse jardim em forma de folha picada, em forma de adubo, em forma de bancos. Cacau, muito obrigada mais uma vez. De nada! Foi um prazer de conhecer você. Prazer todo meu. Bom trabalho! Obrigado! Parece um concretão, né, Ju? Parece. Mas não é. Essa é a pasta curativa que a gente fez, que vai evitar que entrem fungos e bactérias aqui e ao mesmo tempo estimular que a Nogueira rebrote. Por isso que tem tanta coisa gostosa para arvorezinhas. Né, dona Nogueira? Queremos que a senhora rebrote, combinado? Em quanto tempo você acha que ela vai rebrotar? Prova. Demora uns meses, mas de repente quando a gente menos percebe, menos está esperando, você olha um dia e está cheio de brotinho. É bonito? Ela vai brotar no entorno, assim, do corte. É bem bonito. Estamos combinados, moça? A gente gosta de você, hein? Vamos cuidar bem dos seus filhinhos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto